Música Comunicação e liderança, esse é o assunto de hoje do Café Corporativo, aqui no Canal 25. Música Café Corporativo, um oferecimento, Cuidari, cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana, Polix Sistemas de Segurança, fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Etics, a primeira empresa do Estado de São Paulo a conseguir o Certificado de Regularidade em Segurança. Café Corporativo, hoje aqui no Canal 25 com o Carlos Cunha, que já é conhecido nosso aqui. Carlos, grande Carlos Cunha, seja bem-vindo ao Café Corporativo, Carlos. Em primeiro lugar, obrigado, Aguinaldo, por mais um convite. É sempre um prazer estar com você e com essa sua audiência cada vez mais seleta aqui no Canal 25 e no Café Corporativo. Carlos, a gente está beirando os 300 programas. O seu, creio que vai ser o 297. Você esteve aqui num dos primeiros, você deve ter estado aqui no programa número 7 ou 8. Você tem lembrança disso? Eu tenho lembrança disso, sim. Aliás, a gente tem essa dobradinha, essa parceria muito interessante, porque quando eu estava com uma temporada de podcast também, você foi o primeiro que eu fiz questão de entrevistar, até eu brinquei com você. Falei assim, cara, você tem coragem, primeiro programa, você nem sabe o que vai acontecer e já está aqui apoiando. Muito bom, muito bom. O Carlos Cunha é radialista, é publicitário, é professor de oratória. Na sua experiência, ele conta com serviços de assessoria, cerimoniais públicos, cerimoniais privados. Aliás, você fez cerimonial para a Presidência da República, né? Até para a Presidência da República. Foi uma época em que eu estava fazendo os cerimoniais para a Caixa Econômica Federal de Campinas. E na região ali, teve um evento presidencial. Ainda no tempo do governo Michel Temer, aí eu tive a oportunidade também de fazer o cerimonial para a Presidência da República. Uma experiência assim que... Que é bacana, né? Muito legal. Baita de uma experiência. Bom, e o Carlos também é especialista em media training e ele desenvolve isso para profissionais liberais, para, enfim, profissionais de todos os setores. Carlos, e a gente já vai começar falando aqui a respeito de liderança, de comunicação para liderança. A pessoa que se comunica melhor, ela tem mais facilidade de desenvolver liderança? Sem dúvida alguma. Tem até um livro muito interessante do Heródoto Barbeiro que diz que quem fala bem acaba liderando bem. E a questão da comunicação, eu até costumo colocar aí dentro das minhas palestras, Aguinaldo, que falar não é comunicar. Falar. Até o papagaio fala. Todo mundo... Quer dizer, falar demais chega até a ser algo que atrapalha a comunicação. Exatamente. Se você falar na medida, comunicar na medida, tornar comum aquilo que você está pensando, com clareza, eficiência e objetividade, com certeza a tua equipe vai te entender melhor e, consequentemente, o resultado também vai ser melhor. E o que é interessante é que muitas vezes a gente fala, fala, fala e não consegue concluir. Não consegue transmitir a mensagem que deseja, né? Eu percebo que tem muitas pessoas que começam uma frase, no meio da frase o raciocínio muda, a pessoa não conclui a frase, vai para outro lado e aí meia hora de conversa e nada se falou. Esse problema, Aguinaldo, acontece muito com quem é prolixo. Sabe aquela pessoa que começa a conversar com você e, de repente, ela quer aprimorar cada vez mais aquele tipo de comunicação? Muitas vezes explicar alguns termos, algumas expressões. Ou seja, a pessoa fala, explica o que está falando, explica a explicação, viaja na questão de aplicação de mais conteúdos e, com certeza, quem está lá do outro lado, chega uma hora que começa a ficar até enfadado com aquilo. Fala, viu, aonde essa pessoa quer chegar? Então, a prolixidade, Aguinaldo, acaba atrapalhando bastante o processo comunicacional. Sem dúvida. É isso que você falou. É muito comum a gente até falar para essas pessoas assim, tá, mas vamos voltar ao assunto. Você tem que buscar a pessoa de volta. Exato. E até nisso é uma questão de apresentador. Muitas vezes o apresentador fica um tanto constrangido na hora de falar para a pessoa, é, vamos retornar ao assunto. Mas, Aguinaldo, em alguns casos, isso é totalmente aceito. Não é demérito nenhum para quem está apresentando uma programação. Fala assim, viu, responde a minha pergunta por gentileza. Porque tem gente que simplesmente se pede mesmo. Que viaja. Que viaja. Que viaja. Agora, essa questão da comunicação. Quando a gente percebe que está fugindo muito do assunto, quando a falha é minha, o que eu posso fazer para melhorar? Existe alguma técnica? Existe alguma dica? Com relação ao apresentador, é interessante, antes, Aguinaldo, para evitar esse tipo de coisa, conversar com o entrevistado. A gente sabe que hoje, no mundo dinâmico, é tudo assim, o horário é cronometrado, o tempo de fala é cronometrado, o seu resultado tem que ser cronometrado, mas não é perda de tempo você, um pouco antes ali com o seu entrevistado, por mais que você conheça ele. É interessante você entrar com o entrevistado antes, conversar com ele, brifar e perguntar se realmente o assunto que ele quer debater com você é aquele mesmo. Porque muitas vezes, alguns entrevistados ainda trazem um release, tem uma assessoria de imprensa, mas a maior parte do pessoal acha que assim, vamos gravar? Senta aí, aperta o play e vamos embora. E não é assim. Não é o caso. Não, não é o caso. Mas essa é a responsabilidade do apresentador. Nunca confie naquilo que você acha que realmente o teu entrevistado vai falar. Vai lá, dá aquela brifadinha, com aquele jeitinho, coloca o cara no formato do teu programa e manda ver. Será que a gente fez certo hoje, Gustavo? Fez, né? Hoje deu tudo certo aqui. Um pouco antes estávamos nós conversando aqui. Carlos, agora é muito comum também, entrevistas gravadas ou até em outros casos, as pessoas dizerem assim, ah, mas você não entendeu o que eu falei. Você tirou a minha frase do contexto? Ou aquele trecho que você publicou não condiz com tudo aquilo que eu falei? Então acontece muito isso também, né? Tirar a minha frase do contexto é uma frase que a gente escuta muito. Ah, isso aí está na moda, sabe? Olha, depende muito na situação em que isso foi falado. Só que assim, Agnaldo, tem uma questão que a gente deve levar bastante em consideração com relação a essa questão de tirar a frase do contexto ou não, que é um argumento muito usado até por muitos advogados na hora de fazer a defesa do seu cliente. Ok, só que assim, independente da situação, você tem que ter noção do cargo que ocupa. Porque uma coisa é o seu vizinho ali do condomínio dizer uma coisa, e outra coisa é o síndico do seu condomínio, sabe? Que tem autoridade, que tem o poder, que fala oficialmente, é isso? Exatamente. Uma coisa é você, é qualquer pessoa dizer qualquer frase de efeito por aí, e outra coisa é uma pessoa que tem um peso, uma determinada responsabilidade, um cargo, seja ele político, seja ele no mundo corporativo, dizer. Então, as pessoas, a partir do momento em que você tem um cargo, as pessoas estão olhando para você. E se você tiver uma certa relevância, aquilo que você disse, obviamente, vai começar a fazer parte da vida da pessoa. Você pode mudar uma pessoa, você pode mudar um comportamento, você pode mudar uma atitude através de uma palavra, ou então, inflamar determinada situação que você, porventura, nem queria que aquela situação acontecesse. Então, essa questão de, olha, tiraram a minha frase do contexto, é papo totalmente furado, é meio complicado a gente entrar nessa seara do, olha, tiraram a minha frase do contexto, porque a opinião pública vai dizer, aquilo que você falou, você falou sim, aquilo que você falou, você falou mesmo. Então, é aquela questão de você conhecer o seu cargo, conhecer as suas prerrogativas, antes de sair falando qualquer coisa por aí. Muito bom, Carlos Cunha, vamos fazer um intervalinho então, porque tem muito mais assuntos aqui para nós podermos conversar, debater, explorar aqui o teu conhecimento. Mas antes disso, nós vamos ver aqui a dica de segurança do Pelegrino e, na sequência, o comercial do Grupo Ethics. Vai lá, Pelegrino, manda para a gente. Saudações, pessoal. A dica de segurança de hoje é a fraude por aproximação de locais possíveis onde está seu cartão bancário. Quadrilhas andantes, em vias públicas, com a máquina de cartões envolvidas e um jornal embaixo do braço, perambulam pelas ruas esperando achar vítimas com facilidade de percepção aonde estão os seus cartões guardados. Pode ser em bolsas, em bolsos traseiros e atrás da capa do celular. Normalmente, tais vítimas são escolhidas em filas de ônibus, bancos e em locais de grande movimentação. Se aproximam da vítima, encostam o jornal nesse local escolhido e processam a operação de débito. Via de regra, com valores baixos, que não necessita da reconfirmação da senha. O objetivo dos fraudadores não é o valor fraudado obtido, e sim a quantidade de fraudes que serão realizadas naquele dia. Nossa dica de segurança de hoje é sempre esconder seu cartão em locais internos longe dessa ação de aproximação. Não colocar a carteira com os cartões de crédito nos bolsos traseiros. Eu sou o Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Etics e guie-se por nossa estrela. Grupo Etics. Há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Etics. Guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo de hoje com o Carlos Cunha. Meu amigo Carlos Cunha, amigo de longa data já, né? A gente já se conhece há muito tempo. E veterano aqui do Café Corporativo também, né Carlos? Exatamente. Para mim, assim como eu disse lá no primeiro bloco, é sempre uma honra poder participar. Porque se não tivesse sido legal, com certeza eu não estaria aqui. Mesmo a gente sendo amigo, porque a gente tem costume de dividir as coisas, né Guina? Então isso é muito legal. E é esse o assunto que eu quero falar. Vamos lá. Como falar com as pessoas quando a nossa fala, ou quando o nosso objetivo for dizer algo que não seja muito agradável? Aí é uma coisa que eu sempre costumo falar dentro dos meus mediatrins, Aguinaldo. Você pode dizer o que quiser e para quem quiser, desde que seja no tempo correto. Porque muitas vezes a gente está com uma vontade de falar algumas verdades, só que o momento não cabe. Sabe aquela coisa de se elogiar em público e se criticar em escrutínio? Se criticar ali as escondidas no particular? Dentro da comunicação isso daí é altamente possível e é altamente cabível. Porque muitas vezes a gente tem aquelas verdades para dizer, só que em determinados momentos não convém dizer aquele tipo de verdade. Porque a pessoa está num momento vulnerável e pode se ofender e consequentemente você não vai conseguir passar a tua mensagem, consequentemente você não vai conseguir ter o efeito que gostaria de ter na comunicação. Então, muito cuidado naquilo que você vai falar com determinadas pessoas em determinados horários. Às vezes compensa mais praticar o silêncio, que também é uma forma de comunicação, e dizer as coisas na hora certa. Até isso, Aguinaldo, só te dando aquela pitadinha de spoiler aí, a comunicação não violenta, que até a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ou agora, não sei. Ou agora, a gente já pode falar agora. Mas o que eu acho interessante dizer é que muitas vezes a gente tem vontade de falar umas verdades para as pessoas e essas verdades podem ser não muito verdades, podem ser verdades minhas, que eu também posso estar enganado. Então, é muito comum. Ah, vou falar umas verdades para a pessoa e até buscando plateia, que é falar na frente de todo mundo. E toma uma invertida, porque suas verdades podem não ser muito verdades. Aí vem aquelas supostas lacrações, né? Falo na frente de todo mundo, achando que estou lacrando, toma uma invertida e sou eu lacrado. Acontece isso, Carlos? Ah, é muito perigoso isso, Aguinaldo. Você querer falar alguma coisa para jogar para a torcida. Olha, se eu disser em determinado momento alguma coisa sobre o Aguinaldo, nossa, a galera vai ficar toda do meu lado. Então, essa coisa de esse tipo de vaidade não cabe para quem está querendo passar uma comunicação efetiva e uma comunicação que realmente vá mudar a vida das pessoas. Então, é sempre ponderar, é sempre a palavra-chave. Ah, eu tenho umas verdades para dizer para a pessoa. Tá, verdades do ponto de vista de quem? Então, toma cuidado naquilo que você vai conversar sobre outra pessoa, toma cuidado sobre comentários que possam ser feitos sobre determinada pessoa, porque muitas vezes esses comentários não vão dizer sobre a pessoa que você quer atingir, mas sim sobre você mesmo. Faz muito sentido. E olha só, Carlos, quando a gente fala em comunicação não violenta, é muito comum, esse nome nos remete a uma comunicação extremamente amigável. Mas não é exatamente isso, né? Quando você fala em comunicação não violenta, não quer dizer que tem que ser aquela comunicação cheia de elogios. É isso? É, faz todo sentido. Eu gostei desse termo que você utilizou de amigável. A comunicação não violenta foi instituída aí pelo Marshall Rosenberg, inclusive ele tem um livro muito bacana falando sobre a comunicação não violenta, que é a comunicação que é feita para não gerar conflitos. Quer dizer, para que eu vou arrumar uma encrenca com determinada pessoa se eu posso ponderar a respeito de determinado assunto e conversar com aquela pessoa em particular, ou então escolher as melhores palavras para que eu possa me relacionar com aquela pessoa. Então, dentro dessa comunicação não violenta, é interessante você observar o primeiro fator que até é o da observação, da escuta ativa e também da questão da empatia. Se coloque no lugar do outro antes de dizer alguma coisa para o outro. Será que essa pessoa, se essa pessoa para quem eu estou querendo dizer alguma coisa fosse eu, como eu me sentiria dentro de determinada situação? Sim, as pessoas, elas, lá na década de 90, era muito comum as pessoas dizerem assim, vou falar na lata, tinha essa expressão, né? Na lata, eu sei que você não é dessa época, você era criança, na década de 90, né? Mas eu aqui, aparecido, a gente já é um pouco mais veterano, né? Mentira, viu? É, a nossa diferença de idade aqui, eu acho que dá em meses. É, mais ou menos isso. Mas, enfim, acontece muito da pessoa falar assim, vou falar na lata, né? E nem sempre esse ser sincero, pelo qual as pessoas se orgulham de serem, né? Sou sincero, falo o que eu penso. Nem sempre falar o que pensa é bom. Aliás, tem hora que falar o que pensa é pior, né? Exatamente. E isso tem a ver com comunicação não violenta? Tem a ver. Aliás, a questão da comunicação não violenta, ou então a comunicação politicamente correta, como muita gente prefere se referir, é assim, não é aquela questão de você ficar tecendo elogios, como foi muito legal a introdução que você fez aí nesse assunto. Não é ficar tecendo elogios, mas é colocar as palavras certas nos lugares certos e principalmente na hora certa. Você não precisa chegar aqui elogiar, elogiando todo mundo, mas também não precisa ficar engolindo sapos em cima de sapos só para, olha, não posso gerar conflitos, não posso desagradar. Muitas vezes, dentro dessa comunicação não violenta, dependendo do momento, você tem que socar a mesa assim, falar assim, viu gente, vai ter que funcionar dessa forma. Não é a comunicação não violenta, infelizmente está sendo muito propalada por aí, que é simplesmente você ouvir alguma coisa e ficar lá no amém, 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 naquela postura servil. Ao contrário, muito ao contrário disso, a comunicação não violenta está no fato de você se impor sabendo falar as palavras certas, na hora certa e do jeito mais eficaz possível. Então, eu bato muito nessa tecla porque é exatamente isso que eu estou vendo, principalmente aí em grandes palestras e grandes oradores, que o pessoal simplesmente está passando aquela sensação de que a comunicação não violenta é aquela comunicação servil, muito ao contrário disso. Ela é uma comunicação polida, sim, é uma comunicação elegante, sim, mas não é aquela comunicação para você falar assim, olha, eu estou me diminuindo a cada dia a mais dentro da minha comunicação. E se eu quiser melhorar nesse sentido, se eu percebo que eu tenho falhas nesse tipo de assunto, eu posso fazer um curso, por exemplo. Existe curso, existem formas de aprender comunicação, media training, por exemplo. Existe, no media training, principalmente dentro dos meus cursos, eu faço questão de colocar a questão da transformação das pessoas através da comunicação. Até eu costumo colocar aqui, se você me permite, o merchandising, mas já que ele colocou a bola na marca do pênalti, eu vou chutar. É aquela coisa, eu transformo as necessidades em potencialidades. Então, eu sempre costumo fazer aquilo que você fez aqui, Aguinaldo. Até eu vou te deixar os parabéns aqui. Independente de conhecer o personagem, você chegou aqui e brifou realmente o que a gente ia fazer para o programa seu sair o mais redondinho possível. Então, o que eu faço? Eu converso com o meu trainee, não costumo me chamar de aluno, porque geralmente o pessoal já tem um certo grau de conhecimento e um certo grau de experiência dentro da comunicação. Eu brifo, analiso as necessidades, confirmo aquelas necessidades com a pessoa e a partir daquele momento, eu vou fazendo toda a aplicação das técnicas de comunicação, inclusive da comunicação não violenta, para que essa pessoa tenha uma comunicação cada vez mais eficaz. Muito bom, Carlos Cunha. Nós vamos fazer outro intervalinho agora. Agora nós vamos ouvir as dicas do Edivaldo de Toledo, da Cuidare, sobre saúde dos nossos veteranos. Até daqui a pouco, depois do comercial. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. É quando devemos contratar um cuidador de idosos. Esta é uma incógnita familiar. Às vezes o idoso ainda é funcional, ele promove o autocuidado, ele sabe as medicações que ele faz uso, porém, é necessário que tenha uma supervisão de alguém ali próximo. É muito mais fácil quando a gente previne, previne quedas, previne um declínio cognitivo. Esse cuidador de idosos, ele vai promover o cuidado e também vai assistir este idoso em suas consultas rotineiras, trazendo toda aquela informação do dia a dia que muitas vezes nós, filhos ou netos, não conseguimos fazer no dia a dia por conta de nossa rotina. Então, o cuidado sempre antes, sempre preventivo. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Depois de ver a dica do Edivaldo de hoje, voltamos aqui então com o Carlos Cunha. Carlos, vamos fazer aquele negócio lá do bate-bola, né? Me fala uma coisa aqui. Quais as técnicas, as boas técnicas que você pode trazer aqui para a comunicação, para quem quer ser comunicador? Tem algumas dicas? Olha, as principais, Aguinaldo, tanto para quem trata com o público diretamente, quanto para quem costuma ter esse contato visual com câmeras, e ainda mais agora com celulares, etc. E todas essas lives. Primeiro, fazer um bom roteiro daquilo que você quer passar como mensagem. A partir do momento em que você tem esse bom roteiro, você evita também os famosos brancos. Dica número dois, Aguinaldo. Administre bem o seu tempo. Afinal, não existe nada mais constrangedor para quem está ali fazendo uma apresentação do que olhar para a plateia e a plateia está olhando no relógio perguntando, nossa, que hora será que isso vai acabar? E outra, terceiro fator bastante importante que tem que ser observado por todos os apresentadores. Cuidar da voz. Afinal, não adianta nada ter um bom roteiro, não adianta nada administrar o tempo se na hora H, para entregar sua mensagem, a principal ferramenta falhar. Isso tem a ver com ter voz bonita? Porque o Carlos passou na fila da voz duas vezes aí, né? Ou três. Nem todo mundo tem essa facilidade que você tem, essa entonação que você tem. Então, o que você quer dizer que não tem necessariamente a ver com o timbre da voz, mas sim com a colocação, a forma de falar? É a forma de falar. A questão da voz bonita costuma ajudar muito. Existem técnicas de fonoaudiologia que auxiliam as pessoas a mudarem o patamar da voz sem dúvida alguma. Só que assim, não precisa ter necessariamente a voz bonita, não precisa falar com aquela voz impostada todas as vezes, mas o que você pode fazer? Cuidar da voz para que ela tenha a melhor qualidade. Porque a voz, como diria Gerard Bawé, um ensaísta francês, a voz é o nosso segundo rosto. e é muito comum você chegar em determinado evento, você ser reconhecido pela sua voz e a pessoa nem te viu ainda. É a mesma coisa, você atende um telefone, sabe que sou eu, você, alguma pessoa atende o telefone, sabe que é você. Então, tratando bem da voz para que a sua voz seja realmente aquela tua identidade que todo mundo conhece, já está o suficiente. Agora, quanto a deixar a voz bonita, a gente acha que vai ter que marcar mais um programa aqui, hein, Agnaldo? Muito bom, gostei de falar com você mais uma vez, gostei das suas dicas, como sempre, muito boas. E, Carlos Cunha, infelizmente a gente não tem mais tempo e, felizmente, a gente vai ter que marcar outro programa. Então, semestre que vem, Carlos Cunha volta para o Café Corporativo. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Sempre prazer ter você aqui. Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você estará lá conosco no YouTube, acessando todo aquele nosso acervo de quase 300 entrevistas, de quase 300 aulas nessa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. A Polix Sistemas de Segurança